Havia no princípio o verbo e ele estava voltado pra Deus E no começo tudo foi feito, tudo criado em suas mãos Nele estava a vida e a vida era a luz, a luz dos homens E a luz brilhou na escuridão e nunca mais se apagou Luz verdadeira, luz divina, luz da luz me ilumina Luz verdadeira, luz divina, luz da luz me ilumina Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele Mas não bastou ele gerar O próprio mundo o rejeitou Mas houve quem o acolheu E se tornou o filho da luz E é agora, filho de Deus, filho em Jesus, o Redentor Luz verdadeira, luz divina, luz da luz me ilumina Luz verdadeira, luz divina, luz da luz me ilumina Luz verdadeira, luz da luz me ilumina Luz verdadeira, a luz domena Luz verdadeira, luz ABS covetessora, luz verdadeira, luz da luz 미�la